Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Novos eventos grátis, com item grátis, que é o que importa pra gente, né? Então bora mostrar aí os itens grátis, porque tem um personagem grátis que também vai estar junto E aí vai interessar muita gente com certeza Bora conferir comigo, gente Primeiro lugar, né? Bora falar aqui Eu tô aqui no jogo, né? Agora eu vou mostrar pra vocês Isso daqui que vai chegar grátis é nada mais, nada menos do que o evento sazonal, tá gente? Ah, zica, vai chegar o que? Evento sazonal E aí vocês já botam no comentário se vocês acharam legal o evento sazonal ou não Mas vou mostrar as recompensas aí Tem um personagem grátis ali no meio, né? Então bora conferir comigo, gente Tá bem aqui, galera Esse aqui é a primeira parte do evento sazonal A gente vai ter um displayzinho Vai ter uma DRH, como vocês podem dar uma olhada, né? Muita gente tá gostando da DRH O Japa, meu querido amigo, gravou um vídeo dela Tá insana Também vai chegar a perk da Wacom Muita gente queria saber quando ia chegar a perk, né? Vai tá chegando aí no sazonal, como vocês podem ver, né? Provavelmente quinta-feira agora ou a próxima no máximo Aí a gente vai ter aqui também o Special Ops, tá galera? Como vocês podem ver, a gente vai ter o Special Ops também chegando pra gente E como vocês podem ver, ele tá bem legal, tá bem show de bola Porque essa skin do Special Ops, ela tá bem raiz Ela não tá muito colorida, né? Ela tá com uma cor bacana, tá padrão Então muita gente gosta, né? Então tá aí uma skin que tá legal porque ela tá bem padrão, bem raiz A galera que jogou aí o Squad Raiz, curte skin Raiz, né gente? Agora, eu vou dar a minha opinião pra vocês aí da recompensa, tá gente? Bom, vamos lá Uma parte das recompensas tá legal, as outras partes tá mais ou menos Então isso daí é fato, né galera? Uma parte tá muito legal, a outra mais ou menos Então o que que acontece? Hoje no sazonal, funciona assim Uma parte do sazonal tem umas recompensas muito legais A outra parte tem umas recompensas mais ou menos, né gente? Então deixa no comentário o que vocês acham Se vocês curtiram a skin ou não, tá gente? E, na minha opinião, eu acho que o personagem em si sempre compensa pegar Afinal, é um personagem a mais E a DRH é aquilo, né gente? Se você tá querendo uma DRH com uma skin diferente da que você tem Compensa, tá gente? Mas e aí, Gazi, concorda comigo? Claro que eu concordo, Zika Vale a pena pra quem curtir E quem não curtir, Gazi? Aí depende de cada um E aí, é uma coisa que eu falei, tá gente? Vai depender muito de cada um Se vocês curtem, não curtem Então vai depender muito da opinião de cada, tá? Então, brincadeiras à parte O evento, ele tá legal E depende se você quer pegar ou não Mas, no geral, como vocês viram, tá bem aí, tá gente? Se você quiser uma DRH diferente, tá aí Brincadeiras à parte E tem a questão do personagem também aí Que também tá bem maneiro aí Pra quem quiser um personagem a mais na conta, tá? Então, espero que vocês tenham curtido, tá gente? Então, ótima tarde pra todo mundo Tamo junto É nóis! Espero que vocês tenham gostado, tá gente? E eu tô tentando fazer uns zooms diferentes Deixar um designer diferente Então, conforme eu vou Tentando aprender com as edições Vou tentar deixar melhor Aí vocês falam se gostaram, tá gente? Tamo junto E É nóis! Tentando aprender com as edições Tentando aprender com as edições Tentando aprender com as edições